Como é feito o diagnóstico do herpes genital? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da Cidade Concórdia do Estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar a respeito de como que é feito o diagnóstico do herpes genital. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do Youtube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Quando os pacientes nos procuram pensando poder terem um diagnóstico de doença sexualmente transmissível, uma das coisas que vem à mente deles com certeza é o herpes genital. Afinal, essa doença é muito prevalente, ou seja, muitas pessoas têm esse vírus circulando nos seus corpos, além do fato de que mulheres grávidas que contraiam esse tipo de infecção têm o risco de terem más formações dos seus bebês que podem nascer no futuro. Então, por isso que esse diagnóstico de herpes genital é uma coisa extremamente importante e deve ser avaliada da melhor maneira possível. E, afinal, como que a gente descobre como que um paciente que nos procura vai acabar tendo esse diagnóstico? Bem, então a primeira coisa que a gente procura é saber o que realmente está acontecendo. A partir das informações que o paciente nos dá, nós estabelecemos o diagnóstico através das informações clínicas, que a gente chama de diagnóstico clínico. Como que começa a presença do herpes genital? Geralmente são pápulas avermelhadas, ou seja, são manchas vermelhas bem pequenas que aparecem na pele, acontecendo de alguns pródromos. Por exemplo, o paciente pode sentir uma coceira, pode sentir uma dor, pode sentir um pequeno inchaço naquele local que indica que alguma coisa vai acontecer ali. Logo depois, surgem pequenas vesículas, pequenas bolhas bem pequenas, agrupadas, ou seja, essas bolinhas aparecem uma perto da outra. E depois de alguns dias, depois de 48 a 72 horas, essas bolhas estouram e formam feridas rasas, úlceras que a gente chama. Então, quando o paciente tem essa característica de ter essas manchas avermelhadas, seguidas de bolhas, e por fim essas bolhas estouram e formam pequenas úlceras feridas, isso já é característico, já nos dá para afirmar positivamente que o paciente teve a presença desse herpes genital. O problema todo é que nem sempre isso acontece dessa forma. Muitas vezes os pacientes têm quadros atípicos, que não têm essa característica bem certinha. Essas coisas não acontecem no seu tempo e isso pode nos dificultar esse diagnóstico. E por que nós precisamos ter certeza de que isso realmente é um herpes genital? Nós precisamos ter uma confirmação diagnóstica. Pois, além de muitas lesões, às vezes, que aparecem na região genital não serem características, e o problema ser o herpes, tem toda a implicação do paciente saber que tem o herpes genital, e ele pode transmitir para as parceiras que ele se relaciona. Tem a parte também das vezes o paciente estar tratando um problema de herpes genital, e esse problema não ser o que realmente está acontecendo, e ele tomar medicamentos que são chamados de antivirais, de maneiras desnecessárias por longos períodos de tempo. E também tem toda a implicação social, tem aquele peso que o paciente carrega de ter um diagnóstico de uma possível doença sexualmente transmissível. Então, quando o paciente não tem aquele quadro característico, é que as coisas começam a ficar um pouquinho mais difíceis, e nós precisamos de certos métodos para termos a confirmação desse diagnóstico. Qual que é um dos métodos mais utilizados aqui no Brasil, que nós utilizamos? São as sorologias, ou seja, o seu corpo produz anticorpos contra esse vírus, e esses anticorpos que acabam sendo detectados no exame de sangue. O problema todo é que no Brasil, geralmente, esses anticorpos pegam tanto o tipo herpes 1 quanto o herpes tipo 2, que a gente sabe que o herpes tipo 1, que é aquele oro labial que geralmente acontece na boca, também pode acontecer na região genital, mas é bem menos comum, enquanto o herpes tipo 2 acontece prioritariamente na região genital, mas pode acontecer, às vezes, também na boca do paciente. E por isso que, às vezes, você não tendo a confirmação de qual tipo de herpes que você tem, que esse exame de sorologia disponibilizado no Brasil não demonstra, fica difícil de você realizar o tratamento, porque, às vezes, o tratamento difere de um tipo de herpes tipo 1, tipo 2. Por exemplo, o tipo 1, ele responde bem a pomadas, enquanto o herpes tipo 2, que é o genital, ele não, dificilmente, você precisa de um tempo de tratamento mais longo, e as pomadas que você utiliza podem não ser eficazes nesse caso. Então, saber diferenciar esse tipo é extremamente importante. E, infelizmente, esse teste, ele testa, não consegue diferenciar esses dois tipos. Os anticorpos são testados sem essa diferenciação. Existem testes mais modernos que podem ser solicitados especificamente. Você tem anticorpos específicos para o herpes tipo 1 e tem anticorpos específicos para o herpes tipo 2, o que acaba direcionando melhor esse seu diagnóstico. E existem, às vezes, os falsos positivos, ou seja, os pacientes, às vezes, nunca foram contaminados com esses vírus e esse resultado pode aparecer, por exemplo, porque existe uma reação cruzada com vírus parecidos ao herpes, tipo no varicela, o varicela zoster, por exemplo, que é o vírus da varicela, é muito parecido com o herpes, e pode dar uma reação falso positivo, fazendo com que essa sorologia seja positiva, quando, na verdade, o paciente não tem esse tipo de vírus. Então, os anticorpos, eles são bons testes, mas nós temos que ter ressalvas quanto ao seu uso. Então, qual seria o melhor teste para nós fazermos esse diagnóstico? Então, hoje em dia, o melhor teste poderia ser o que a gente chama de PCR, que é você pega as lesões que tem ali do herpes, você coleta algum material, e esse material é enviado a um laboratório para detectar fragmentos nesse vírus dentro do DNA do paciente, das células do paciente. E quando existe essa confirmação, nós podemos fechar esse tipo de diagnóstico. É muito útil naquelas lesões pouco características, naquelas lesões que aparecem tanto no pênis quanto na vagina, que não tem uma característica muito semelhante ao herpes, e você realizando esse tipo de PCR, você pode fechar esse tipo de diagnóstico. Antigamente, existia a cultura, você realizava também uma pequena amostra e mandava para um laboratório para ver se o vírus crescia. Só que existe uma preparação muito difícil, um meio de cultura todo especial, e isso não era aplicável na realidade, principalmente do Brasil, era mais para centros de pesquisa. E a cultura acabou sendo ficada, foi sendo deixada de lado ao longo do tempo. E em casos que você ainda, que você não tenha disponível o PCR, que você não tenha, às vezes, os anticorpos, e essa cultura não seja disponibilizada, existe a possibilidade da realização de uma biópsia, que é, você tira um pedacinho dessa lesão e envia para ser avaliado pelo patologista através do microscópio. E nessa patologia, vai ver o que nós chamamos de corpúsculos de inclusão, que são achados característicos no microscópio, que são os sugestivos de infecção pelo herpes genital. Então, na nossa realidade, os anticorpos assumem um papel importante para nós termos, principalmente, se aquele paciente teve a doença, nós solicitamos, naquela doença característica, nós solicitamos o exame para confirmarmos esse diagnóstico. Agora, em casos mais difíceis, que a lesão não é tão característica assim, você está com dúvida de realmente fechar o diagnóstico do herpes genital, o PCR é uma excelente alternativa e existem certos locais do país que já disponibilizam esse método. E sempre lembrando que o PCR, ele rende muito mais nas fases iniciais da doença. Por exemplo, nas fases que ainda tem as bolhas, que são aquelas vesículas, ou quando ela recém estourou e ainda está úmida. Quando a lesão está ficando mais seca, já está se fechando, já forma aquela crosta, aquela casquinha, o resultado, o PCR, ele acaba não funcionando tão bem assim. Então, por isso, que nessas lesões duvidosas, você saber, de início, você consegue um melhor rendimento dessa técnica do PCR. Por isso, que é tão importante assim, nós temos esse diagnóstico do herpes genital, para sabermos se realmente o que você está passando é esse problema e tratarmos da melhor maneira possível. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha, se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.